Bom, agora eu vou chamar o meu segundo convidado. Eu quero que... é o seguinte, esse cara é gaúcho. Ele foi de uma banda importantíssima na década de 80, chamada Graforréia Chilarmônica. E ele é um grande amigo, fizemos uma música juntos, e eu vou chamá-lo aqui para a gente apresentar essa música. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Marcelo Birk. Música Arquitetos do peso, não somos xalala por acaso, um tanto a contragosto extravaso, um samba de uma nota ao contrário. Se você disser que eu desatino, só se for num bêbado de algum samba, um samba de uma nota ao contrário. De uma só nota, samba do avesso, avesso do samba, só uma nota. Um timbre que transcende o bom gosto, num samba de uma nota ao contrário. E nesse mi bemol solitário, um timbre que transcende o que é tosco, num samba de uma nota ao contrário. Música Não somos arquitetos do peso, não somos xalala por acaso, um tanto a contragosto extravaso, um samba de uma nota ao contrário. Se você disser que eu desatino, só se for num bêbado de algum samba, um samba de uma nota ao contrário. De uma só nota, samba do avesso, avesso do samba, só uma nota. Um timbre que transcende o bom gosto, num samba de uma nota ao contrário. E nesse mi bemol solitário, num timbre que transcende o que é tosco, num samba de uma nota ao contrário. Música 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 Música